Pra muita gente, a tradição e a qualidade de alguns produtos culinários de outras partes do mundo são insuperáveis. Mas isso não é uma verdade absoluta. Claro que não, Aninha. Aqui no Brasil, por exemplo, existe um mestre que produz um autêntico queijo europeu sem ficar devendo nada ao original. Ele fica lá em Cabreúva, conhece no interior paulista? Conheço, conheço sim. E é pra lá que a gente vai agora, de carona com o nosso chefe Dalton Rangel. Porque esse é o cardápio de hoje no Caçador de Receitas. Um delicioso e legítimo queijo europeu feito em Brasil. O Caçador de Receitas hoje está numa missão bem diferente. A gente viajou aqui pra Cabreúva, que fica no interior de São Paulo, pra descobrir o que acontece quando você mistura conhecimento europeu com ingredientes brasileiros. E eu vou encontrar um mestre queijeiro que absorveu muito conhecimento lá fora e veio fazer o queijo aqui nessa região. E tem gente, ó, que vem de muito longe pra provar as maravilhas que ele faz. Afinal de contas, gente, quem não gosta de um queijo? Jóia, cara! Prazer em conhecê-lo. Tudo bom? Coisa boa, conhecer uma pessoa que trabalha bem os produtos brasileiros, que tem amor e principalmente dar uma olhada nesse queijo aqui. Ó. O que nós temos aí? Meu Deus! Olha isso! Quanto tempo de maturação é esse? Ó, todos os nossos queijos eles têm data. Aham. Esse aqui é do dia 25 do 4. 25 do 4. E ele já tem esse aspecto aqui, você vê que dentro ele tá um pouquinho macio, e ele vai ganhando um pouco mais de uma cor mais forte, né? Mais acentuada nas partes externas, né? Não, esse queijo tá bem legal. Esse aqui é um dos tipos que a gente faz, que é o sol. E agora, recentemente, bom, esse ano a gente começou a fazer o sol um pouquinho maior, que é desse tamanho aqui. Esse queijo aqui, o estilo dele, é um estilo queijo com queijo de montanha. Então, na experiência que eu tive lá fora, esse era um dos queijos que eu mais fazia, esse estilo, né? Aham. E daí eu vim aqui pro Brasil, e inspirado nessa receita, nessa forma de fazer lá de fora, eu fui adaptando pra nossa realidade e nasceu o sol. Morei dois meses na Argentina. Olha aí, ó. Trabalhando numa vinícola pequenininha, né? Fazendo vinhos naturais, uvas orgânicas, pra aprender. Entendi. E daí depois voltei pra Europa, morei mais um mês numa queijaria biodinâmica na Alemanha, trabalhando com queijo, e depois mais dois meses na Suíça, aí trabalhando com cordenha, com vaca, com queijo, com feno. Simplesmente aprendeu com os melhores, né? Essa era a ideia, né? E esse aqui é um queijo diferente, é isso? Esse aqui é um outro queijo, esse aqui é o Kina. Você vê que é uma... Olha aqui. Não, esse aqui é bem macio. Que maciez desse queijo. Vamos abrir ele. Ah! Que coisa maravilhosa! E esse aqui é o certo mesmo, o aspecto dele que é meio furadinho por dentro. Então isso daqui são bactérias propiônicas, que desenvolvem essas oleaduras, elas produzem gases dentro do queijo, e desenvolvem essas oleaduras, esses buracos. E isso também dá características sensoriais para o queijo, né? Dá sabor, dá textura, né? Como você está vendo, ó. Vamos conhecer então a propriedade? Porque eu vi as vaquinhas andando, eu já vi que tem aqui um capimzinho diferente, quero conhecer tudo. Vamos! Eu sou louco por queijo. E olha só esse aqui, gente, como é que ele é. Ó, está macio, continua resistente, não está quebradiço. Posso provar também? Por favor. Bom, aqui a gente está a mil metros de altura, aqui já quase no alto da Serra do Japi. E a estrada aqui chama Pé do Morro, essa região chama Pé do Morro. E eu gosto de usar nossas características regionais geográficas, né? Claro, sem dúvida. Então por isso, né, que o Pé do Morro me ajude, essa localização onde a gente está, me ajude a imprimir características no queijo daqui. Bom, então aqui é que a mágica acontece, é ali dentro. É, o leite, ele chega toda manhã aqui. Então parte do leite vem do nosso vizinho, que vem aqui de caminhonete. Ah, que vem aqui de caminhonete, tá, legal. E parte do leite a gente que produz. Ótimo. E o leite chega aqui, a gente junta o leite do meu vizinho e o meu, e vem pra cá, é aqui que a gente produz. Tá, e aí é uma área que a gente tem até um acesso meio que restrito, porque você vê aqui, ó. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? É Stephanie e Nicolas. E aqui é onde a gente produz, né? Então tem que ser tudo limpinho, tudo bem higienizado, tudo bem controladinho. É, agora, então o processo está praticamente pronto. Agora o que o Nicolas está fazendo é preparando a massa pra informar. Conseguiu acompanhar um pouco aqui, onde você realmente faz seus queijos, mas é uma área bem restrita, pessoal. A gente não pode entrar mesmo. É controle sanitário. Qualquer tipo de contaminação aí vai acabar com a produção dele inteira. Mas eu vou querer fazer essa receita. A gente vai ter oportunidade, né? A gente faz, vamos lá. Então bora continuar dando uma olhada na propriedade? Vamos. Então aqui é onde ficam as nossas meninas, as leiteiras. É, é aqui que acontece. Então aqui que a gente ordenha aqui embaixo e os pastos ficam lá pra cima. Legal. Produzir leite é produzir comida. Você tem que produzir capim de qualidade pra vaca comer o capim e o leite é quase a consequência, né? É a consequência da alimentação dela. Hoje a gente tá com cinco vacas. Que dão produção de quanto de leite aí? Dá mais ou menos 70, 80 litros. Dia. Dia. 80 litros dia que você complementa com o seu vizinho e faz aí uns... São 200 litros por dia mais ou menos. 200 litros dia. E daí quando a gente transforma isso em queijo dá mais ou menos 20 quilos de queijo por dia. Meu Deus, 10%. É. Fica 10% do leite, se torna um queijo, gente. Bom, a gente já deu um belo giro aqui na fazenda, conhecemos as vaquinhas, enfim, já vimos a produção de queijo lá embaixo. Agora chegou a nossa hora de produzir o nosso queijo aqui. O que é necessário? Vamos começar aqui pra produzir esse queijo agora que a gente vai preparar. Ó, pra esse queijo é tudo muito simples. A gente precisa de leite, que a gente tem aqui. Tá. Precisa de uma cultura de bactérias, que é o que vai fermentar o leite. Precisa de coalho e precisa de sal. É basicamente isso. Ok. E o segredo tá nessa cultura de bactérias que você escolhe e daí que vai dar o... Um dos segredos. Um dos segredos, né? Porque é tanta variável que é... Mas eu vou explicando aqui como a gente vai fazendo. Ok, então vamos. Então o que aconteceu? Esse leite foi ordenhado hoje de manhã. É... E a gente colocou uma cultura de bactérias nele. É uma cultura mesofílica que a gente usa pra esse queijo aqui. Que já tá aqui dentro. Já tá aí dentro. Tá. E... E essas bactérias já começaram a consumir a lactose, o açúcar do leite, e transformaram essa lactose em ácido. Então se a gente for medir a acidez desse leite, ela já tá com a acidez um pouquinho mais alta por causa da fermentação. E agora é o momento da gente colocar o coalho. Qual que é a função do coalho no leite agora? O coalho, ele coagula o leite. Então esse coalho aqui, a gente usa 15 ml pra cada 100 litros. Então aqui a gente tem mais ou menos 10 litros, a gente tem que usar 1 ml e meio. Nossa! Agora a gente põe um pouquinho d'água pra aumentar a diluição dele no leite. E a gente mistura. Aí mistura bem, então, o coalho agora. A gente tem que deixar o leite quietinho. Ele fica... Ele tem que ficar tampado aqui, com o calor dele, por mais ou menos 20, 30 minutos. Tá bom. 25, 30 minutos se passaram. Vamos ver o resultado? Vamos ver. Você tira a tampa pra mim? Claro, sem dúvida. Olha lá. Pô, aparentemente tá tudo igual. Será que é leite isso aqui? Será? Vamos ver. Olha isso. Foi uma gelatina. Caramba. Agora, o que acontece? Isso aqui é uma gelatina única, né? Uma coisa única. A gente vem com uma faca e vem cortando. Quando a gente corta, a gente rompa e começa a soltar o soro da massa. Então, dependendo do queijo que a gente faz, a gente corta pedacinhos maiores ou pedacinhos menores. E ele tá coagulado até o fundo, não é só? Até o fundo. Não passa na superfície, não. Até o fundo. Então, ó. Esse daqui é um grão. Uau. Então, isso aqui é leite. É leite. Ele tem essa consistência aqui. E o grão desse queijo que a gente tá fazendo, ele tem mais ou menos essa dimensão. Isso por ser um queijo com umidade alta, um queijo macio. Se a gente fosse fazer um sol, a gente teria que cortar esse grão bem pequeno, pra ele perder mais soro. Entendi. Então, é isso que diferencia um queijo do outro. E se comê-lo assim, já dá pra sentir alguma coisa? Como queijo mesmo, assim? Ou ainda tá muito longe? Deixa eu ver o que você vai achar. É uma delicadeza, né? Uma suavidade. É como se você fizesse, encapsulasse um leite. É mais ou menos por aí, acho que é uma boa definição. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou segurar isso daqui e você vai pegando e colocando aqui dentro. Sem dúvida. Você pode colocar na bordinha, assim, delicado? Ele vai ficar aqui até o dia seguinte, agora. Que momento complicado nosso aqui, hein? Depois de tanta prosa, de conhecer a fazenda, produzir um queijo, agora a gente senta nessa paisagem maravilhosa aqui, rodeado de praticamente todos os queijos que você produz aqui. Esse daqui, ele é o queijo que a gente tava fazendo lá dentro. Tá, é aquele que a gente acabou de produzir, fresquinho. Esse foi feito na quarta-feira, então a gente não tem ele fresco, né, geralmente, mas acho que é bom pra gente entender, pra eu te explicar. Então, você vê, ó, que ele ainda tá... Ele vai ficando cremoso com o tempo. Uhum, uhum. Ele fica assim, meio separadinho. Agora, aquele aspecto de coagulado ainda, como se você tivesse tirado ele recente da panela. Nossa, que coisa deliciosa. Então, viemos aqui para a Serra do Japio, com a salão de receitas hoje, em Cabreúva, interior de São Paulo, pra provar esses queijos maravilhosos e também pra prestigiar o trabalho magnífico desse cara aqui, ó. Muito obrigado, muito obrigado pela audiência de vocês, ó. Um grande beijo, até a próxima. Eu vou continuar comendo esses queijos aqui.